Dia dos Namorados é aqui na Labelle Flores. Eu vim aqui para te dar dicas de presentes para o seu amor. Vem comigo! E não pode faltar, gente, rosas vermelhas no Dia dos Namorados. E aqui na Labelle Flores tem muitas opções. Desde os boxes de rosas, olha só que opção linda e diferente, que vem com as taças, tem aquele outro box maior que você pode montar com chocolate, aquela outra opção super fofa com o ursinho, aí tem os ramalhetes, esse outro buquê aqui lindo, super moderno, ou também tem os tradicionais. Se você quer rosas pinks, aqui também tem. E ainda você pode complementar com presente para montar aquela caixa especial para o seu amor. Aqui na Labelle Flores você encontra buquês a partir de R$ 60,00 e você pode fazer o seu pedido via WhatsApp. Vou deixar o contato aqui na descrição. Nesse Dia dos Namorados, já sabe, tem que ser com presente Labelle Flores. Música